Eu conheci o Nege pela minha avó e pela minha tia, que elas começaram a trabalhar aqui. Aí minha mãe e a gente começaram a vir e eu entrei para a evangelização. Aqui eu gosto bastante que eu vejo alguns amigos que eu conheci aqui e também porque eu aprendo. E quando eu não venho eu sinto que eu fico mais nervoso, fico sem paciência muitas vezes. Pessoal do Nege, um beijo para vocês e que a casa continue crescendo e muitas pessoas continuem a vir e que os filhos dessas pessoas venham e os netos e assim vai. O Nege para mim é uma coisa incrível, foi onde eu me achei, me identifiquei mais. Estou muito feliz aqui, gosto muito de trabalhar aqui, estudei aqui. E eu desejo ao Nege muita coisa boa, continue essa casa maravilhosa que recebe pessoas, que encaminha pessoas. E estamos todo mundo aqui junto, vibrando muito por esta casa. A todos os meus colegas do Nege também, um beijo muito grande, muita felicidade para todos nós. Um beijo, pessoal. O objetivo do Nege se permanece. E todas as pessoas, as diretorias que aqui passaram, essa nova gestão, todas elas têm o objetivo de ajudar aos assistidos, aos próximos, a quem realmente necessita. E aos 78 anos, só vemos o Nege com crescimento. Parabenizamos a casa, aos seus criadores, aos seus mantenedores, às equipes que aqui passaram, por não perder a origem, a base, que é realmente o amor e a ajuda das pessoas que assim necessitam. Parabéns, Nege. Sou frequentador do núcleo há mais de três décadas. Essa casa, para mim, representa muita coisa. Não saberia nem definir exatamente, em duas, três palavras, tudo o que ela representa, tudo o que fez, tudo o que ela já me auxiliou, tudo o que eu recebi de benefício desta casa. Mas, fazendo uma breve reflexão dessas três décadas, daqui pelo menos saíram dez casas espíritas. Todas elas estão indo muito bem e mantém a amizade com essa casa, que é a casa mãe de todas elas. Esse é o... me desculpe, mas é o orgulho que eu sinto dessa casa. A cada um de vocês, frequentadores dessa casa, que seja como assim, como frequentador, como assistido, como colaborador, receba desse humilde trabalhador. Um abraço fraterno e um grande beijo. Eu, desde pequena, eu sempre tive, assim, um amor, assim, imenso pela doutrina. Porque na minha casa, ninguém era espírita. Mas tinha muitos livros, assim, que meu pai gostava. Eu não conhecia nada, mas eu lia aqueles textos, assim, e sempre gostei. E eu comecei a ir, primeiramente, na federação. Eu ia com a Esmeralda. Lembre, eu ia com a Esmeralda. A Isabel. Ia na federação social. E eu acho que, né, já é tudo. É tudo, porque a gente conheceu gente maravilhosa, que eu não esqueço de forma nenhuma. Eu brinco com a menina que eu falo, quando Jesus me chamar, eu vou perguntar, mestre, você tem certeza que está na hora? E se ele falar, tenho, eu falo, não, está bom. Porque, de fato, é uma coisa que faz parte da minha existência. Acho que a doutrina, tudo aquilo que eu aprendo, que eu ensinei para os meus netos, para os meus filhos, é com isso, então, eu acho que o NERJ foi tudo. É tudo. E ainda hoje, tenho uma saudade louca de mim. E se o doutor deseja falar para mim, vai que ainda dá tempo, eu vou. Então, a minha primeira pergunta para a senhora vai ser um pouco em relação à casa espírita e compromisso e ao vínculo da senhora com essa casa, com o cego Jesus. Se a senhora podia comentar um pouco sobre isso. Podia, amor, mas há uma emoção muito grande quando você fala vínculo, porque eu tenho vínculo espiritual com esta casa. Sabemos que nem todos têm vínculo nenhum. Ou seja, eles ficam na periferia, olhando, até contribuem com o trabalho, mas não há reforma interior. Que isso é a primeira coisa que eu tenho que apresentar ao meu mentor e ao plano espiritual. A renovação minha, pelo próprio vínculo. Então, eu me emociono muito, porque saber que 44 anos, eu me dediquei à causa, com todo o meu amor, também fala essa palavra, parece que muita gente não entende, eu amo a doutrina espírita. Se eu amo a doutrina espírita, evidentemente que essa doutrina, essa religião vai fazer um efeito muito grande dentro de mim. Porque eu não fico só na periferia olhando. Eu vim no cerne, eu venho no cerne, eu vou no meio, eu vou buscar. Então, pra mim, esta casa cega Jesus, foi a melhor coisa que existiu na minha vida. Conhecer a doutrina e participar dela, foi a coisa melhor da vida. Estou no cerne, eu vou buscar. Segue a Jesus, desde 1999. Uma casa que me abraçou no momento de dificuldade, uma casa que me ensinou a enfrentá-las, a fazer com que eu repensasse o meu modo de vida. E acredito que o Espiritismo faça isso mesmo. Faça você repensar em tudo aquilo que a gente pode se transformar, mudar, pra ter uma vida melhor. Esta casa é uma acolhedora, esta casa é uma casa de luz. E com certeza, todos que aqui vêm, recebem tudo o que precisam, porque os braços de Jesus estão sempre abertos. E Ele só pede uma coisa a todos nós, para segui-los. Por isso, esta casa se chama Núcleo Espírita, segue a Jesus. 78 anos seguindo Jesus, abraçando todos aqueles que precisam de amparo e proteção. Parabéns, segue a Jesus. Está ótimo. Está ótimo. Obrigado mais, pessoal. Foi um beijo. Saiu no coração. Foi ótimo. Então, bem. Estou feliz. Estou feliz. Vocês me deixam cada vez mais... Vocês estão levantando muito a minha boca. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Obrigado.